Olha a manga branca, vamos experimentar, minha senhora? Nossa, eu quero! E aí, vão levar quantos quilos? Hum, agora não, mas na volta eu passo aqui, tá? Sei, na volta de Jesus, só se for, né? Para de enfiar as unhas nos meus pepinos, dona! Quanto que tá o quilo do quiabo? Ó, tá R$4,99 a bandeja. Ah, não vou querer hoje, não? Ah, então você veio aqui só pra quebrar a porta deles, né? Quanto que tá o caqui? Opa, você não vai levar o chuchu marcado não, minha senhora? Ah, marcado? É, ué, marcado com a sua unha que a senhora enfiou nele? Não, não fui eu, não! Ah, então vamos fazer o teste, me dá a sua unha aí pra ver se é a mesma que tá aqui. Esse caqui aqui tá bom? Ó, o desses tá tão maduro que o seu dedo entrou dentro dele, ó! Ah, vou levar! Ah, o tomate tá em promoção? Esse da sacolinha tá! Ah, mas ele tá muito molenga já! Ah, deve ser por isso que ele tá na promoção, né?